E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui novamente e hoje galera vamos assistir mais uma vez, eu acho que é a segunda ou terceira parte, a gente já assistiu a primeira, a segunda, mais um vídeo do Vucosem, que é aquele canal que faz algumas, ele faz os vídeos né, usando o editor da roda Rockstar, o vídeo dele é muito legal, eu curto demais o canal dele, e ele fez aí a terceira parte dos erros no GTA V, ele fez os detalhes né, os detalhes que a gente não percebe mais, que deixa o jogo assim realista, e também tem os erros, todos os jogos tem os erros né, e existe alguns erros que são bizarros, bizonhos né, que praticamente a gente, você é imperceptível né, tá ali na sua cara né, alô Ubisoft, que deu o GameZ do Ô 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 A Shake Mods está ali pra atender você que precisa de level dinheiro Playstation 3, Xbox 360 e PC Eu estou esperando a Rockstar anunciar algum DLC Até agora nada Então, bora ver o vídeo Vamos lá então, hein Small Mistakes Bom, ele tirou a tradução dos... Antigamente tinha tradução nos vídeos dele, mano Tirou, não sei porquê Ó, me parece que é o reflexo na água Que é uma coisa que, ó Tá o reflexo ali, ó Da casa Da árvore Da árvore aqui, eu acho que também, ó É Seria o reflexo da... Opa Opa Ué Caraca, moleque Tipo É como se tivesse com uma cheia de óleo Eu adoro essa musiquinha, véi É, a grama, né Tá? Tá como? Na grama Ah, acho que uma dessa daí você deve ter percebido, né Eu acho que era Sei lá, era pra ter uma montanha O jogo é tão grande que é difícil, né, mano Opa Não tá fazendo a sombra, né É isso? Não tá fazendo a sombra dele no chão Eita É o quê? NPC que tá passando aí? Que droga é essa, véi? Ah, as NPC bate ali, ó Tá errado Tá calculado errado ali, ó Porque, sei lá Deve ter uma programação de rua, né De trajeto E ali... Ih, rapaz Caraca Boa, malandro Não, aqui eu gostei da rua Eu vou voltar, véi Porque eu gostei demais, ó Peraí Peraí, deixa eu voltar aqui Porque, tipo assim Eu acho que existe uma programação, né Você... Programa os bonecos, né Pra... Pra andar sempre naquelas partes ali Mas essa da rua aí, ó Ó, tudo bate aí, ó Ó, ele colocou a câmera no NPC Olha lá, ó Alguém já viu isso, véi? Caraca Eu gostei dessa parte Eu gostei, mano Ficou bom, véi Olha lá, o cara entra... Break entra no... Dentro da construção Ai, ai... São os erros, né Opa, ficou brabo Vazou, vazou, vazou Quadra de tênis Eliminação da quadra Ah, ele chegou... É o poste ali, véi Não deve fazer a sombra nele Não... Ah, não Faz Tá meio estranho Essa iluminação aí da quadra, né Mano Olha isso É, iluminação da quadra, né Pra jogar A noite Tá bem estranho, né Mano Ah, marca de pneu Não pega na cerâmica Ó, nos tijolinhos ali A cerâmica não fica É, marca o asfalto Marcou a parte da calçada Mais uma marca cerâmica Ó, a cerâmica Cri, cri, cri Vamos ver essa daí Ah, não fica no meio, véi Ó lá, ó lá Caraca, moleque Ó lá, ó lá, ó lá Caraca, tá um buraco gigante ali, véi Os canos Tá criando ali nos canos Tá A inglês ali não tá entendendo Pissiroca nenhuma Eita Ué, tá saindo da onde essa luz Isso aí É a marca do sol, né Caraca Tá até lá dentro Nossa, erro bizarro, hein, véi Aí era isso Invisível e car Ignição Ignição invisível Opa Caraca, mano Não dá pra pensar em tudo, né, mano Ô Ô louco, véi Ah, essas daí é visível, né, mano Isso aí só Visível assim A galera encontra, né, fácil Demais, né, mano O buco é muito bom, véi Bom pessoal Bom pessoal, isso aqui foi mais um vídeo É, dos erros É, tá aqui a segunda parte, ó Eu acho que eu já vi esse vídeo aqui com vocês Essa, essa parte aqui Ele fez o terceiro São três, né Eu já vi todos os três Esse foi o último Acho que foi até postado recente E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Isso foi mais um vídeo E sempre, claro Que às vezes Dá pra trazer dois vídeos Com Gravando alguma coisa No, no E às vezes Não dá Mas sempre tô trazendo o vídeo aí Eu falo em relação a assistir Um vídeo de alguém, né Um react Mas é nóis Tamo junto Obrigado por assistir Até a próxima Fui Tchau